Hoje eu converso com você que precisa de um dinheirinho rápido, molecada. Vocês estão ligados que a Nesh Store, a melhor loja de skins do Brasil, ela compra e vende skins e inventários completos. É só ir na fanpage do Facebook deles, que tá na descrição do vídeo, vir aqui e enviar mensagem, enviar o link do teu inventário pra eles, que eles vão avaliar e te enviar a proposta. É um valor um pouco abaixo do que na Steam, porque eles compram e vendem skins com valor abaixo do que na Steam, né? Mas, rapaziada, a vantagem aqui é que é dinheiro na mão. Você vai enviar skin pra eles, eles vão te enviar o depósito bancário, o dinheiro cai na hora pra você, é 100% seguro. Então, vender skin, molecada, é Nesh Store, avaliação 5 de 5. Mais de 7 mil avaliações, muita gente compra na Nesh Store. É 100% confiável, molecada, segue a cal. Hoje eu agradeço aqui ao Pell, eu acho que é assim que fala o nome do rapaz aí, tá com uma foto linda do Capitão América, que comprou uma M4A4 Asimov e uma USP Neonoyer lindas demais lá na Nesh, utilizando o código do Gus. Muito obrigado aí pela compra, meu querido. E o Hulk comprou uma linda K47 Headline e uma M4A4 Estrela de Batalha, muitas lindas aí, lá na Nesh. Obrigado a vocês, meus queridos. Quer fazer igual eles e aparecer em um vídeo futuro aqui do meu canal? É só fazer uma compra lá na Nesh, utilizando o código do Gus, tirar um print que você ganha um salve, um vídeo futuro aqui no meu canal, fechou? Bora pro vídeo, molecada. Muito bem, meus queridos. Como prometido a vocês, hoje eu estou aqui pra falar sobre a Cloud9, né? Eu quero conversar um pouco com vocês a respeito da loucura que esse time aí da Cloud9 tá fazendo, cara. Porque, de fato, eu não tô entendendo mais o que esses caras querem da vida deles, tá? Porque a verdade é que a equipe da Cloud9, ela nunca mais se encontrou desde que o Tarik e o Steel2K saíram da equipe. Na verdade, desde que o Steel saiu da equipe pra ir lá pra MIBR, o pessoal da Cloud9 nunca mais se encontrou. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma recapitulação com vocês, desde a época de ouro da Cloud9 até agora, os dias atuais, pra gente entender o que eles querem com esse time atual que eles montaram. E aí a gente chega aí num consenso, a gente vai tentar entender basicamente o que eles estão tentando fazer aqui com o time atual que a Cloud9 tem. Vamos lá, galera. Basicamente, vocês devem lembrar lá do começo de 2018, quando a Cloud9 foi campeã do Major em cima da FaZe. Vocês devem lembrar que foi, inclusive, um título muito expressivo, né? Foi um 2x1 muito eletrizante lá no Major de Boston da E-League, em cima da FaZe. A FaZe, na real, quem assistiu deve lembrar que a FaZe só perdeu pra Cloud9 porque fez muita cagada, né? Mas enfim, né? Isso aí a gente deixa pra lá. Foi o maior título de expressão da Cloud9 e a maior prova do que a FaZe cagou, né? Naqueles jogos contra a Cloud9 foi o que a Cloud9 fez depois, velho. Depois daquela vitória que eles tiveram, né, contra a FaZe, eles não ganharam mais absolutamente nada, rapaziada. Eles tiveram ali jogos... Depois disso, eles tiveram ali um segundo lugar na CS Summit contra a Liquid, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Inclusive, lá na WSG 2017 Finals, vocês devem lembrar que eles foram eliminados pela Team 1, né? Eles foram eliminados pela Team 1 nas quartas de final. Inclusive, foi muito bonito ver a Team 1 jogando tão bem contra a Cloud9. Então, né? O Steel 2K acabou saindo da equipe pra entrar lá na MIBR. Nisso, eles ficaram ali um pouco de mãos atadas, né? O pessoal da Cloud9. Eles falaram assim, tá, quem a gente vai colocar no lugar dele? E eles tinham bons nomes à disposição. Eles tinham, inclusive, dinheiro. Eles podiam comprar qualquer jogador bom dos Estados Unidos pra colocar no lugar do Steel 2K. E quem eles colocaram? O FNS. Sim, o FNS, jogador ali bem mais ou menos que na época tinha acabado de dar desband lá na CLD. Jogador que tretou com os brasileiros, devem lembrar aí, né? Então, galera, esse jogador foi o cara escolhido pela Cloud9 pra entrar no lugar do Steel 2K. Não é necessário dizer que deu errado, né, galera? Não demorou muito pra esse cara sair. E quem entrou no lugar dele? O Stico, né? O Stico, o jogador aí que era da Maus Sports, completou lá pro time da Cloud9 durante o Major, né? Na época. Bom, e após o Stico aí fazer umas completadas pro time da Cloud9, no dia 12 de julho, quem saiu do time foi o Tarik, né? E ele saiu do time pra ir lá pra MIBR, né? Foi quando a MIBR decidiu investir mais ainda em americanos. Logo depois disso, a Cloud9 também deu adeus ao FNS, né? O FNS vazou, foi bem rápido, inclusive. Foi ali, ó, papum, vaza, meu querido. Vaza todo mundo. Em agosto de 2018, quem a Cloud9 trouxe pro lugar desses caras? O Golden. Sim, o Golden lá da FNRIC entrou no time da Cloud9. Isso pegou todo mundo de surpresa. Falou assim, nossa, cara, o que esses malucos estão querendo da vida? O que esses caras estão querendo da vida? É Golden, o cara que era tido como o pior jogador da FNRIC, entrou ali no time pra fazer a função de game leader, etc. E tava até que bem aceito, né? Ali, jogo junto do Stico, etc. e tal. Depois, em setembro, dia 25, né? No mês seguinte, foi a vez do Fluxa, né? Outro cara sueco entrou no time da Cloud9. Nessa época aí também, o Skadoodle resolveu sair do time. Então, né, depois de Skadoodle voltar, entrar, voltar, entrar, finalmente se aposentar, em novembro, o Kyoshima foi confirmado no time da Cloud9, né? E o Golden, depois de sofrer alguns probleminhas ali de saúde, acabou saindo aí da equipe, se afastando. Ele ainda tá contratado pelo time da Cloud9, mas ali acabou que se afastou aí e quem entrou em seu lugar foi o Zelsis, jogador que era da Space Station. Um cara que ninguém ali tinha ouvido falar pra poder completar para o Major, que foi o primeiro grande campeonato do ano do DCS Goal. E dessa forma, então, o time da Cloud9, no ano de 2019, né, pra jogar o Major, foi o Outmatic, o Rush, o Fluxa, o Kyoshima e o Zelsis. E esse, então, era o quinteto mantido pela Cloud9. E eles não jogaram mal não, viu, rapaziada? Falar pra vocês, eles conseguiram fazer uma boa primeira fase ali no New Challenges Stage, ganhando da Greenhound, Fúria e Winstrike, perdendo pra Tyloo e Vich Gaming. E na fase dos New Legends Stage, venceram a MIBR na Inferno, mas perderam pra Astralis, Vitality e perderam uma MD3 pra FaZe Clan e assim foram eliminados. Mas esse resultado, pelo menos ali, garantiu a presença deles no próximo Major, né? Mas aí que tá, galera, porque logo após o Major, aconteceu algumas coisas dentro do time da Cloud9 e eles acharam prudente fazer as seguintes alterações. E aí que entra o título do vídeo, né? Eu acho que os caras estão doidos, porque eu acho que vocês devem saber, né, devem estar familiarizados que o time, né, um time pra jogar o Major, né, pra manter a sua vaga no Major, né, ele precisa manter pelo menos 3 jogadores que jogaram o último Major no time, né? Nesse caso, então, a Cloud9 precisaria manter pelo menos o Outmachic, Rush e pelo menos mais um cara, sei lá, o Kyoshima ou o Fluxa ou o Zelsis. Mas ela dispensou tanto o Kyoshima, tanto quanto o Fluxa, quanto tanto quanto o Zelsis. O Zelsis a gente sabia que era apenas um stage in, então tudo bem. O Fluxa acabou que resolveu dar um tempo do CS por conta que ele perdeu a mãe, etc. Ele tá até hoje aí descansando a cabeça do CS, cara, a gente tá no mês 4 e ele não deu, inclusive, ali pra gente nenhum indício do que vai ser o futuro dele. E no lugar do Fluxa, eles trouxeram o Golden de volta. Sim, o Golden voltou ali no lugar do Fluxa. Isso pra mim, cara, foi uma baita de um erro, assim, monstruoso, tá? Eu acho que o Golden não tinha que voltar a jogar CS. No lugar do Zelsis, eles resolveram colocar ali o Vice, né? O Vice, ele é um cara que jogava lá na Rogue. A Rogue que recentemente deu desbande no seu time de CS. E o Vice é um jogador interessante, mediano. Eu nunca ouvi nem cheirar bem, nem feder sobre o Vice, né? Então, ok. E o Kiyoshima, que era um cara que brilhou muito no Major pela Cloud9, um cara que, inclusive, foi muito bem elogiado, foi retirado para a entrada do Kejumbi. Dessa forma, a Cloud9 perdeu a sua vaga no Major, caras. Eles não têm mais a vaga pro próximo Major. Eu não sei se isso aqui pode mudar, eu não sei se, pelo fato do Golden ter contrato com a Cloud9, eu não sei se eles podem usar isso de alguma forma pro próximo Major, etc. Mas, fato é, eles... não tem vaga, tá ligado? O fato é que eles trocaram três jogadores e eles vão ter que jogar qualifaz desde o início, tá ligado? Mas, assim, parem pra pensar comigo agora da seguinte situação. Foi um movimento, vamos dizer assim, meio... é... louco? Foi, foi bem louco, diga-se de passagem, cara. Eu não faria isso, velho. Eu manteria o Kiyoshima no time com todo prazer, entendeu? Eu deixaria esse cara no time porque ele é muito bom. Ele mostrou que não é problema, entendeu? Ele não é um problema. E, assim, o Kejumbi é um cara que já provou que tem ali um emocional muito forte. Tanto ele quanto com o FIG, entendeu? Na época lá que a Optic tentou fazer time internacional, misturou eles com americanos, deu muita treta, deu muito problema. E eu não sei se isso aqui é uma boa, entendeu? Eu acho que isso aqui pode acabar carretando em problemas de emocional de novo, entendeu? Eu não sei se isso aqui foi um movimento tão inteligente assim do time da Cloud9. Mas, se você parar pra pensar do seguinte, que o cenário americano, principalmente os de qualifaz, não estão lá tão, assim, difíceis, né? Principalmente os de major, não é lá complicado da Cloud9 arrancar uma vaguinha pro próximo major, tá? O próximo major, pra quem não tá ligado, vai acontecer lá pro meio do ano. Meio, é lá pra até agosto, setembro, mais ou menos. Agora, eu não lembro direito as datas, me desculpem, mas vai ser sediado lá pela Starletter, etc. Esse time aqui tem condição de ganhar qualifaz, mas eu acredito que ela vai acabar parando na primeira fase do major, entendeu? Ela não tem muito futuro. Eu acredito que o time, como que tava antes, tava muito melhor. E assim, se não tava feliz, se o time não tava entrosando, se tava alguma coisa errada, pra mim, cara, libera esses jogadores, velho. Dá desbande de uma vez, cara. Libera o Atomatic e o Rush logo, cara. Tira esses malucos do time, velho. Porque eles são muito bons. Com ênfase no Rush, velho. Eu gosto demais desse jogador. Eu acho que eles mereciam demais um time melhor, tá ligado? Deixa esses caras testarem novos ares. Deixa o Golden ser aposentado de vez. Deixa o Kejumbi na Dinamarca. O Vice, sei lá, dele, entendeu? Eu acho que esse seria um futuro decente que os caras da Cloud9 poderiam dar pros jogadores. Em vez de ficar tentando misturar europeu com americano. Isso já se provou que não dá muito certo, assim. E eu acho que o time que a Cloud9 fez pra jogar o último mês foi o que menos deu errado, entendeu? Eu acho que fazer isso de novo, desse jeito que ela tá fazendo, não vai dar muito certo. Eu posso tá queimando minha língua aqui, posso. Mas eu acho que não vai dar bom, molecada. Acredito que isso aqui é errado. A Cloud9 tá assim maluca. E, bom, perderam a vaga no Major e vão ter que correr atrás do prejuízo. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre esse time aqui da Cloud9. Se vocês acham que foi uma boa sacada dele. Se não foi, etc. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. Deem um like pra mim aqui embaixo se vocês gostaram do meu conteúdo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? É nóis então, rapaziada. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau.